Falar sobre surtar tem sido um assunto que eu tenho evitado, porque eu sei que alguns ergos são muito delicados para essa palavra. Eu não posso dizer para você que eu sou essa pessoa mais... Com certeza eu também, há dois anos atrás, pelo menos também estaria começando a surtar. O fato é que as minhas falas de mão, se tocar o alarme, se tocar uma sirene, se a gente tiver que sair correndo, as roupas de frio, roupas térmicas já estão aí para uma primeira urgência. Isso faz de mim uma pessoa mais preparada, exatamente para o que precisa ser feito nesse momento. Eu não quero sair daqui, eu não quero largar a minha casa, eu nem sei se vai ter uma guerra, se a guerra vai sair da Ucrânia. Então qualquer posicionamento, qualquer ação, nesse momento é uma ação precipitada. E falar sobre surtar tem sido um assunto que eu tenho evitado, porque eu sei que alguns ergos são muito delicados para essa palavra. A gente se coloca numa postura e numa posição de estar à disposição do mundo para movimentar o nosso emocional. E eu não posso dizer para você que eu sou essa pessoa mais, mas eu já fui. E eu vejo postagens minhas no Facebook de 5 anos atrás, 8 anos atrás, mim, eu, achando que eu estava extravasando, me limpando do estresse do dia, ao xingar no meu Facebook, pessoas que passaram por mim na rua com algum tipo de atitude, roupa, comportamento. Então eu assistia essas pessoas na rua, cruzava com elas, pegava meu Facebook e surtava. E esse surto era sempre envolvido de pessoas que me apoiavam ou de que achavam graça daquele meu comportamento. O que me fazia sempre estar lá, fazendo esse tipo de humor. Surtar humoristicamente no Facebook e mostrar para as pessoas o quanto eu era uma pessoa que extravasava, né? Que falava o que queria, que falava a verdade e quando na verdade era só um surto. Acho que existem algumas premissas aí, né? Alguns primeiros caminhos, algumas primeiras ideias que precisam ficar claras para a gente não surtar quando a gente não quer surtar ou quando a gente não precisa surtar ou quando a situação necessita de outro comportamento ao invés de um surto. Então vamos lá. Surtar não é extravasar. Surtar é perder o controle das suas emoções, perder o controle do seu corpo, perder o controle das suas ações, do seu pensamento, do seu controle emocional por conta do coletivo, de outras pessoas, de situações, de lugares, de barulhos. Surtar inibe a criatividade, diminui ou acaba com o diálogo. Então acaba com qualquer tipo de conversa que você possa ter, que possa te ajudar a restaurar a sua integridade emocional, a sua inteligência emocional, a sua educação emocional. Mas isso tudo tem alguma diferença, né? São todos termos utilizados para falar sobre o quanto você conhece de você mesma, os seus limites e o quanto você, por se conhecer, aplica no mundo aquela versão sua que você quer colocar no mundo. Surtar faz com que a gente olhe para a situação e gere um ciclo emocional num looping eterno. E quando a gente não enxerga essa realidade da surtada, a gente acaba se convencendo que a gente é assim mesmo e que quem quiser gostar da gente vai ter que gostar da gente surtada. Na verdade, o surto só é, só é você perder o controle de você, físico, mental e emocionalmente. Surtar não é extravasar. Surtar é o último recurso do seu corpo para fazer com que você retire de você mesma tudo aquilo que está te doendo, te sufocando, te calando. E não tem jeito, não. O nosso corpo sempre põe para fora, de algum jeito. Se você não gosta de chorar, você vai ter uma crise de pânico, uma crise compulsiva. Se você não gosta de conversar, se você não gosta de pausar, se você não gosta de estar com você mesma, se você não tem momentos de silêncio para você, se você não consegue sentir uma ansiedade aumentando, uma raiva aumentando, uma frustração, se você não sabe a diferença entre frustração, raiva e injustiça, provavelmente você está dando umas surtadas por aí. Surtar ou não surtar é uma opção, não é uma ação involuntária, é uma opção. E você pode optar pelo que você quiser. E toda vez que você surta, você optou pelo surto. Pode não ter sido consciente, mas optou. Então faça o que você tem que fazer. E talvez a opinião dos outros, a necessidade de agradar outras pessoas, esteja te prendendo num lugar em que você não aguenta mais estar. E aí, vez ou outra, você surta. Porque está se dedicando tanto às pessoas, tanto ao mundo, tanto, tantos. Que seu corpo, sua mente, sua alma não aguenta mais essa condição que você se impõe. Então surtar não é culpa das pessoas, é culpa nossa. E aí, vez ou outra, você pode consultar.